Alô meus amigos, estamos chegando com o nosso segundo programa Minuto V2Net para você trazer as informações rápidas aqui dentro desse Minuto V2Net e você ficar antenado que a V2Net tem de melhor. Edson Oliveira, inicialmente boa tarde mais uma vez no nosso programa. Boa tarde Cardoso, boa tarde a todos os espectadores da TV União, amigos do Rio Grande do Norte. A gente começa hoje de fato a dar corpo para o nosso programa, para o Minuto V2, passando dicas e entendimentos de conceito do uso da internet para todos os espectadores e os seus afãs da internet nesse nosso país. Qual a informação importante que você tem para os nossos telespectadores e aos usuários da V2Net? Isso, hoje a gente começa de fato a passar as dicas e a primeira delas é a mais importante quando as pessoas definem o uso de internet, entender sobre o conceito de velocidade. É o conceito de velocidade diante do seu perfil de uso que vai determinar qual o melhor pacote que um cliente, que uma pessoa pode utilizar e com isso ter a melhor performance possível, não só no uso do serviço, mas no relacionamento com o seu provedor também. O que pode se falar sobre o perfil de velocidade para aquelas pessoas mais exigentes da internet? Exato Cardoso. Na verdade o conceito de velocidade, passando um breve lápis assim na linha do tempo, ela diz muito a própria evolução da internet no país da gente. É só a gente imaginar que a internet há muito tempo atrás era apenas um meio, um canal de comunicação para você ter acesso a dados, a canais de notícias e você se resumir apenas o uso nesse sentido. A partir do momento do advento das redes sociais, início ali na década de 2000 para cá, com Orkut, Facebook, principalmente Facebook, você criou um divisor de águas, antes e o depois das redes sociais. Então com isso as redes sociais trouxeram não só interatividade, mas também composição de conteúdo. As pessoas passaram então a ser jornalistas informais, produtores de áudio e vídeo e conteúdo de maneira informal. Com isso a internet passa também a ter que responder uma demanda muito maior de interação, de dinâmica e de velocidade. É, senhor, então qual seria a melhor forma de eu definir o meu pacote de internet? Exato Cardoso. Para que você tenha performance de velocidade, é preciso entender qual é o seu perfil atual, do qual você é objetivo usar a internet. Se eu sou uma pessoa que estou em casa, uma dona de casa, um senhor aposentado ou um estudante em início da sua vida letiva, ele precisa apenas de um pacote de um mega que possibilita ele acessar bancos de dados de notícias que já estão prontos ali, bancos de dados de pesquisa como o Google, o próprio Wikipedia. Então com um mega de velocidade você consegue acessar a informação e trazer para você. Agora no momento que você começa a interagir mais, você é estudante, você então precisa elaborar materiais acadêmicos, arquivos, transitar em meios mais pesados, interagir com seus colegas, professores com materiais mais pesados. Então você acessa videoaulas, você acessa arquivos, você precisa então de um pacote de dois mega de velocidade que tende a te dar uma taxa de transmissão de download e upload de uma maneira mais rápida, com melhor performance, dado que hoje em dia o estudante quer muito mais dinamismo e velocidade. No último caso que a gente identifica e ajuda o nosso consumidor a se identificar, a gente encontra aquele pessoal que trabalha com designer gráfico, produz áudio, conteúdos em vídeo e também profissionais liberais que manipulam sites de empresas via conexão remota, eles acessam softwares, bancos de dados um pouco mais complexos e aí para transitar informações, notas fiscais eletrônicas e outros materiais mais elaborados, a gente recomenda então o pacote de três mega de velocidade. E assiste aqui ao final do Momento V2 Net com a mensagem final para os internautas e que seguem também a V2 Net. Exato, nós sempre vamos recomendar, internauta, para que você use um serviço de extrema importância hoje, não veja preço, não veja a questão de ver hoje e não ver amanhã. Veja perfil de velocidade, encontre o seu perfil para que você tenha a melhor performance se possível e para isso contate todos os nossos representantes e a nossa equipe de recepção. Obrigado a todos, até o próximo Minuto V2.